Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Pra Guapimirim Éramos pobres, perdidos Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Pra Guapimirim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Pra Guapimirim Éramos pobres, perdidos Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Pra Guapimirim A Bíblia diz que a mão do Senhor Não está encolhida para que não possa salvar Isso significa que a mão do Senhor Continua estendida sobre nós Sobre a nossa cidade Sobre as nossas famílias Nos oferecendo perdão Reconciliação com Deus Nos oferecendo salvação Por meio da fé exclusiva No nome do Senhor Jesus Quando nos arrependemos Quando nos arrependemos Quando recebemos a Jesus Como Senhor e Salvador Em nossas vidas Quando assumimos Jesus Publicamente Como Senhor e Salvador Pessoal Nós somos perdoados E salvos por Deus E essa É a maior graça Que Deus tem Para as nossas vidas É o maior presente Que Deus tem Para mim E pra você Cristo é o presente de Deus Para as nossas vidas E se é um presente Nós devemos aceitá-lo Ou rejeitá-lo Qualquer pessoa Que ainda não aceitou A Jesus em sua vida Ela indiretamente Está dizendo para Deus Que Ele está enganado Que Ele está errado Ao enviar um Salvador Para nós Se Deus olhou do céu E viu que nós Estávamos precisando De um Salvador E Ele envia Esse Salvador E esse Salvador Não vai nos salvar Nem pela força E nem pela violência Se é um presente Nós devemos aceitar O presente Ou rejeitá-lo E eu quero dizer a você Que não aceitar a Jesus É o mesmo que rejeitá-lo Se eu for dar a você Um celular E você não pegar o celular É a mesma coisa Que você disseram Eu não quero receber Esse celular de presente Mas se você recebe Se você toma posse Ele passa a ser seu A Bíblia diz que Do Senhor é a terra A sua plenitude O mundo E todos aqueles Que nele habitam Em outro episódio Vai dizer que Jesus Veio para o que era seu Mas os seus Não o receberam Os seus Não o aceitaram Mas a todos aqueles Que o receberam A todos aqueles Que aceitaram A Jesus Diz a Bíblia A estes Foi dado O poder De serem feitos Filhos De Deus Existe um ditado popular Que diz por aí Que todos somos Filhos de Deus É um ditado popular Muito bom De se falar E de se ouvir Mas ele não é Biblicamente Correto Pois a Bíblia Não diz que Todos somos Filhos de Deus A Bíblia diz Que nos é dado O poder De sermos feitos Filhos de Deus Quando recebemos A Jesus E é um presente Por isso você deve Aceitar Ou rejeitar É pela graça Não é por mérito Não é pelas nossas Boas obras É graça Um presente Que Deus nos oferece Sem que tenhamos Feito nada Para recebê-lo Para merecê-lo E tantas vezes Em sua vida Você já ouviu Esse convite E hoje Eu quero te fazer Mais uma vez O mesmo convite Aceite a Jesus Agora mesmo Arrependa-se Dos seus pecados Volte correndo Para Deus Confia nele E você Será salvo Porque Cristo Prometeu que um dia Vai voltar Se ele não voltar Durante a nossa geração Se Jesus não voltar Durante a nossa geração Todos nós Iremos partir Para a eternidade Por meio da morte Mas seja pela morte Seja pela volta De Jesus Todos teremos Que comparecer Perante o tribunal De Cristo É o que diz A Bíblia Para que possamos Prestar contas De tudo O que praticamos Por meio Do nosso corpo Quer seja bom Quer seja mal Todas as nossas Atitudes Todas as nossas Palavras Todos os nossos Pensamentos Até os segredos Mais escondidos Do nosso interior Serão colocados Diante da luz Para o grande Julgamento De Deus Olha E você e eu Sabemos muito bem Que em um julgamento Não existe Empate O réu É considerado Culpado Ou inocente Ao final do julgamento E eu vou te falar Uma coisa importante A única maneira Que nós temos De sermos considerados Inocentes Justificados E salvos No dia do julgamento De Deus É se nos arrependermos Dos nossos pecados E assumirmos Um compromisso Público Com Jesus Sendo justificados Por Ele Pelo seu sacrifício Na cruz Aceitando a Jesus E nos arrependendo Ele nos justifica Porque ainda que Os nossos pecados Eles sejam grandes Eles sejam Terríveis Ele nos purifica De todo pecado Nos limpa De toda iniquidade Somente Jesus Tem poder Para nos perdoar E salvar Por isso hoje Você é convidado A abrir o seu coração E receber a Jesus Em sua vida Como o único E suficiente Salvador e Senhor Para ter assim A vida Eterna Senhor Deus Muito obrigado Pela oportunidade Que temos De buscar ao Senhor Em nossas ruas Em nossa cidade Guapimirim Rio de Janeiro Muito obrigado Senhor Por ouvir As nossas orações Que clamamos A Ti Como pobres Pecadores Necessitados Que somos Mas a Tua Palavra Senhor Tem nos alcançado E por isso Nós engrandecemos Ao Senhor Por isso Nós somos A Deus Gratos a Ti Pedindo a Deus Que a Tua Graça Nos cubra Nos preencha Que a Tua Glória Senhor Esteja Em nossas vidas Em nossas famílias Em nossa cidade Eu oro Senhor Pelas pessoas De Guapimirim Que já serviram ao Senhor Mas hoje Se encontram Desviados Do Evangelho Somente o Senhor Tem poder Para restaurar Por isso Clama ao Senhor Ó Pai Renova nos corações Dos filhos pródigos Dessas ovelhas Desgarradas Dos afastados Do caminho Renova Senhor O primeiro amor Renova Senhor A fé Renova Senhor A confiança Na Tua Palavra Na busca pelo Senhor E traga de volta Para a Tua presença Senhor E aqueles amigos Irmãos Aqueles vizinhos Todos os de Guapimirim Rio de Janeiro Que nunca Compreenderam A Tua salvação E nunca aceitaram A Jesus Muitas vezes Por pensar Que Jesus É só mais uma opção Religiosa Que o Senhor Esteja abrindo Os Seus olhos Espirituais Para que compreendam Para que enxerguem As maravilhas Da Tua graça E do Teu amor Que o Senhor Dê sabedoria Ó Deus E dê uma correta Compreensão Da grandeza Da Tua salvação Para as nossas vidas Somente o Senhor Pode mudar Tudo que precisa Ser mudado Em nós Por isso Nos lançamos Em Tuas mãos Sobre os Teus cuidados Ó Deus Em nome De Jesus Amém Que o Senhor Abençoe As nossas vidas Nossas famílias E a nossa cidade Em nome De Jesus Amém 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 Amém